São o começo e o fim O que há de bom e ruim Um pedaço de ti Força-me se reprimir Sem mesmo poder Te ter sem me conter Me limitar a você Medio que confundir És o pedaço de mim Verdadeiro e ruim Preso em um manequim Diga que vai cair Me desarei Diga que vai sofrer Se você for Sei Você não quer lutar E quer me alocar Então me deixa sumir E prometeu sofrer O vazio que consome O que resta de ti A incerteza é forte Cortou-te sem cessar Diga que vai cair Me desarei Diga que vai sofrer Se você for Eu Sou o começo e o fim Verdadeiro e ruim Verdadeiro e ruim Verdadeiro e ruim O que você mais quer Verdadeiro e ruim Verdadeiro e ruim Verdadeiro e ruim